Alô, alô, que bom que você veio. Alô, alô, eu gosto muito de você. E que música será que a gente vai ver hoje? Alô, 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 alô. Pé, barrigo, timbolé, seu rabinho enroladinho e as orelhas ficam em pé. Esse é o peixinho do aquário, colorido e brincalhão. Gira, gira e mergulha, só pra chamar a atenção. Gira, gira e mergulha, só pra chamar a atenção. Tchau, 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 nossa aula terminou. Tchau, 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 brincar agora eu vou. Tchau, 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 bem legal eu ficarei. Tchau, 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 outro dia voltarei. Tchau, viva a música!